Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor de lótus. Nós vamos precisar como material do tecido que eu endureci com cola branca, que vão ser vermelhos, são oito pedaços de 15 centímetros por 7,5 de largura, verde, quatro, do mesmo tamanho, 15 centímetros por 7,5 de largura, e linha, que é para amarrar, e uma falsa vela, ficando assim. Começando, vocês vão pegar a cola branca, que é para madeira, que é a cola Cascores, tem várias outras marcas, e vocês vão misturar com um pouco de água. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vocês podem usar qualquer tipo de tecido, olha, o verde eu usei o cetim, lá eu já usei o algodão, mas vocês usam qualquer tipo de tecido. Começando, eu vou dobrar no meio. Lá vai ser as pétalas, você dobrar no meio, você pega qualquer coisa que vocês tenham que é para passar. Agora aqui, nós vamos dobrar todas as pontas, todas as quatro. Pronto. Agora aqui, você vai levar até o meio. Esta flor, ela é ótima para lembranças de aniversário de 15 anos, ou quando você vai fazer um presente para alguém, fica muito lindo. Se colocarmos também um bombom ou um... Ó, aqui nós vamos dobrar para fora. Ficando assim. Fazer mais uma para vocês verem, dobro no meio. Marco. Agora, faço as pontas. E agora, esta parte você leva para o centro. Agora, você dobra, olha, para fora aqui, esta parte vai ficar assim. Agora, vamos fazer o verde, que vai ser as folhas da flor. Dobro no meio, é quase do mesmo jeito, só muda quando for virar no fim. Pronto, assim. Aí, você dobra as pontas, como na outra. É muito rápido. O que é um pouco longo, é para passar cola no tecido, deixar secar. Mas, isso fazemos tudo de uma só vez, quando for fazer as flores, é rapidinho. Olha, agora, eu levo para o centro, como eu fiz a pétala. E aí, eu levo para o centro, como eu fiz a pétala, que eu fiz a pétala, que eu fiz a pétala. E aí, eu levo para o centro, como eu fiz a pétala. Olha, a vermelha, ela ficou assim, para fora. Agora, a verde vai ser para dentro. Dobramos para o lado de dentro. Olha, ficando assim. Olha, agora, nós vamos montar. Pegamos uma verde, que fica assim. Agora, eu pego a vermelha, coloco por cima, encaixo. Outra vermelha e coloco por cima. E agora, você pode colocar uma pinça, que é para facilitar. Agora, começando. Nós viramos, vai ficar assim. E agora, vamos virar as pétalas. Olha, você pega e você vira para cima. Assim. Deixa uma, deixa uma e abre a terceira. Terceira aberta, deixamos uma, abrimos a quarta. Terceira aberta, deixamos uma, abrimos a quarta. Agora, vamos começar a abrir a que nós deixamos. Olha. Então, vamos lá. Tchau. Agora, vamos abrir as folhas. Ficando assim, nossa linda flor de lótus de, com a técnica do tecido endurecido com cola. Fica legal também, para mesas, que você coloca uma falsa vela. Ficando assim. Até a próxima. Tchau. Tchau.